De um modo geral, os candomblés baianos perpetuam tradições de diferentes povos e nações africanas para cá trazidas com a escravidão. Sobre todas essas tradições, no entanto, predomina dos negros de fala iorubá da costa ocidental africana que os afro-baianos distinguem em nações jeje, nago, queto e ijexá. Este filme documenta o espaço sagrado de um candomblé típico do recôncavo baiano. Os cultos que aqui se praticam dividem-se em duas linhas distintas. A primeira prende-se à tradição jeje e nago, na qual se cultuam os orixás do panteão iorubano. A segunda dedica-se ao culto dos caboclos, ao que parece um sincretismo de ritual angola e banto com o catimbó indígena. Trata-se de um filme introdutório, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor como universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, como pressupõe a realização de mais filmes resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe. Entre as árvores sagradas e os atabaques, no centro do barracão em que se realizam as festas públicas, encontra-se plantado o axé do terreiro. Aqui estão enterrados objetos, representações materiais e simbólicas do axé, força vital que todos os seres, animados ou não, devem acumular, manter e desenvolver. Neste ponto central, o axé se expande para o peji, onde se encontram os assentos dos orixás e que tem como patrono Iemanjá, orixá feminino das águas, o guia da Yalorixá do terreiro, a mãe zeladora do axé e portadora do maior conhecimento ritual e místico. Música Música Da mesma maneira que Iemanjá preside o culto dos orixás no terreiro, Tumba Junsara, o rei dos astros, preside o culto dos caboclos. Ele não só é representado visualmente na parede principal do barracão, atrás dos atabaques, como tem assento numa pedra colocada no centro do seu peji. Música Como ocorre com Iemanjá, quem o recebe é a Yalorixá, zeladora do terreiro. Música 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 Música